Legendas por TIAGO ANDERSON A equipe é composta por vários elementos Que trabalharam na série Final Fantasy Final Fantasy XV, não estou em erro E vamos experimentar esta DEM, um jogo open world Que tem sido bastante Elogiado no que diz respeito aos vídeos Mostrar a nova geração, um jogo exclusivo para Playstation 5 e PC Portanto é um jogo daqueles que podemos chamar Next Gen, pelo menos no que diz respeito À tecnologia Às consolas escolhidas Para este título É um jogo que mistura elementos Contemporâneos Portanto a personagem é a Frey Como está aqui na apresentação Pronto, eu ia contar a história Está feito Muito bom aspecto, malta Só para este bocadinho de... Ok, isto é basicamente Uma preview Da história Espero que não seja demasiado spoiler Mas isto é uma Antevisão Digamos o que é a história Lá está uma jovem Que é transportada para um mundo mágico Uma jovem contemporânea Do nosso mundo Transportada para o outro Onde é que já vemos isso Em várias histórias Não é? Graças à Bracelet Ganha poderes mágicos E Vamos ver então O que é que nos espera Aqui esta demo Para já uma coisa Que eu já tinha reparado Begin tutorial Ah, sim A roupa dela Estas redes Isso Muito giras Olhem só Ok Personagem bonita Estamos a falar de Pessoas que Trabalharam Pessoas Produtores que trabalharam Em Final Fantasy Eles sabem A câmera parece-me ser um bocadinho Pesada Digamos assim Mas pronto É uma questão de hábito Dá para nos deslocar Se fazer parkour É isso? Magic parkour Ok, nem tinha lido Ok, gosto Eu adoro este tipo de De jogos fluidos Em que os obstáculos Aí está Você está Deixe muito longe da sua destinação E se torna para o ponto de início Ok Eu simplesmente Fui curtir o parkour Ok O inimigo será combate R2 Estou um lixo de ataque Spell Ok Ok Então Aqui muda Burst shot Shield Scatter shot Ok, vamos ao burst Olá First strike É assim logo? Ataques de Pequenos terremotos É assim? Até se eu fizer Isto é um Vou-me defender É um escudo Ok Ok A ver se isto funciona De forma dinâmica Tirinhos Certo Dá para Dá para trancar ou não? Ok Temos ali aquele triângulo Estou carregando o R2 Gosto do HUD É muito, muito interessante Não muito intrusivo Ok Temos aqui O R2 Em vez de fazer tipo Uma mira Como é que se tranca os inimigos? Ok, já percebi Support magic Support magic Provide vários Benefícios e efeitos Ok Temos aqui então Tendrils Se ficarmos a primeira Fundo Ligamos É Ok Isto obviamente Tudo é preciso Uma A pequena habituação Não é? Já percebemos que as armas dela Gosto muito a deslocação do jogo Venho aqui qualquer coisa Venho aqui qualquer coisa Vão lá Ataques de corpo a corpo Muito fluido Muito interessante Com o sistema de combate Só que as velhinhas Não nos fazem mal nenhum Coitadas São dummies basicamente Great E Ok Temos aqui uma avaliação de combate Se elas magic Freight's magic Dá para alternar Ok Minha espada de fogo Esquece-me que podemos carregar Não sei se isto gasta alguma energia Yes Está tudo ótimo Para já Não preciso mexer em nada Freight's general Go to the central refuge Ok Temos aqui O Pequeno indicador De Está-me a obrigar mesmo A carregar objetivos Gosto deste Formato Isto parece-me já Ok Já percebi Temos ali o mapa Já agora Deixem-me consultar O mapa se é que é possível Place markers Cá está Mapa 3D Ok E é bom Para a gente ver O relevo Muitos jogos Oferecem-nos mapas 2D No mundo 3D E é uma cegada Às vezes A verticalidade Por acaso É uma das coisas Que o menos gosto E este Mapa Parece-me ser Bastante detalhado Do cenário Basicamente em miniatura Em maquete Com várias atividades Será isso Temos aqui Alguma legenda Ou nem por isso Temos Se carregarmos aqui Temos ditores Flashbacks Pilgrimos de fujos Muita coisa para fazer Obviamente que isto vai ser Um pequeno de vídeo O que é que eu fiz Se ir fora Ok Temos várias marcas Isto é mesmo A nossa cara Neste tipo de jogo Portanto eu gosto De muitos jogos Open world Desde que Não sejam repetitivos Sim Ubisoft Vamos olhar para ti Vamos ver o que é que Square Enix tem E a luminous Com este Forse Poken Mas já em termos De atmosfera Mesmo a nível Sonoro Como podem ver Está muito fixe Isto aqui Dá para Apanhar Recursos Não Será que temos Que Fazer mining Parece-me Ouro Não Então vamos até A igreja O que eu ia fazer de novo? O que eu ia fazer de novo? Upgrade Craft Vou fazer aqui Um upgrade Ai Bem roupa A escola Necklace Ok Eu não vou fazer nada disto Já sabemos que dá para fazer crafting E upgrade Uma carta Vamos dormir Ok Restarar a saúde Vamos ver Algumas Interessantes Arvos de talentos Tenho pontos Mas estou aqui A fazer Ocalhas Não sei como é que isto funciona Bem Já não tenho Pronto Que é o Kef Ainda não percebi Quem é que fala Conosco Será A pulseira Que tem vida Eventualmente Pode ser Pode ser Não é Bem A personagem É só os partículas Que saem da Da personagem Isto é Mesmo Parkour Altamente Ok Temos aqui Qualquer coisa Beacons Can you Surroundings Ok Estes dois toros Onde é que já vemos isto Olá Assassin's Creed Ok Dá para ver Os objetivos Todos Place marker Certo Ok Será estes pontos Ficamos Com uma Melhor percepção Do que se está a passar No mapa Objetivos E essas coisas todas Sinto para tirar Fotos Então Temos Magia Está um bocadinho Bugado Que é tal Árvore Gear Unhas É as unhas Que dão Buffs E debuffs A A personagem Está original Ok Olá meninas Isto é um jogo Que está a pescar o olho Para vocês Ok Matérias-primas Para fazer cenas E o arquivo Fiche Fiche Mundezinho aberto Portanto Este é um jogo Um dos jogos Que vai abrir O próximo ano Portanto Malta Estamos a falar De um jogo Que está previsto Para o final de janeiro Eu não tenho a certeza Da data 20 e tais de janeiro Se não me engano Será que caímos Da altura Ok A personagem recupera Depois a energia Ela não gasta energia Gasta Não gasta nada Ia bem O que aconteceu aqui Partiu o jogo Tem estes Tem estes Prontos Tem uma demo Obviamente Tem estes coisas Pretes Não sei se é alguma Cadecine Que ele gostou Ou qualquer coisa Ok Dá para invadir Bem Só aqui basicamente A passear É normalmente O primeiro contacto Isto As primeiras horas De um jogo Que é ir lá de cima Sinto o peso Sinto o peso Da personagem Até se transforma Em fogo Mas as partículas Estão impecáveis Do movimento Da personagem Acho que é A minha coisa Favorita para já Do jogo O sistema de combate Também está a giro Põe aqui Isto é experiência Vou gastar Isso faz-me lembrar O primeiro contacto Que eu tive Há aqui qualquer coisa Quando a gente passa De uma área Para a outra Estes Ecrãs pretos Obviamente Duvido Que isto esteja presente Em qualquer versão final Porque isto é Nota-se que é uma transição De uma área Para a outra E ele E ele se para Ok Corvos Não são Giacos Há mais Sei se De uma área Não se preocupe É uma corrida fácil Mas pronto Não pode? Não exageram A água Pumpeu Ok, já vi que estes boosts Gastam aqueles losangles lá em baixo Estava a olhar Ele depois recupera Podemos manter Mas carregarmos para dar um boost Basicamente o impulso Gasta Estranho aqueles ecrãs pretos Ah, então isso é o que eu ouvi Não sei o que é isto Ok, mais uma habilidade De trepar Na verticalidade Ok, estes boosts então dão Habilidades especiais à personagem Fiz Objetivo 3 completo Temos aqui os sítios para a fotografia Onde é que era? Ali, em cima da rocha Mais um bocado de energia Gosto muito da Está bem Tal Quando é que tem 9 remaining Portanto, um dos collectables é isto O telemóvel Ela vem para o mundo de magia Mas tem um telemóvel Não sei se tem rede ou não Mas pelo menos a câmera fotográfica Não há motivo Para ela não tirar fotografias Não é? Faça do sentido Dá de haver um sistema de Rapidamente mudar Dá para restar à vida Tenho 8 corações, ok Ok Square Enix, reparem isto Mesmo que seja uma DM Não se lança jogos assim Isto é das coisas Mais irritantes Podem haver Black screens Esquisitos No meio do nada Pensei que era ali Na mudança das transições De zonas Já percebi que é Completamente random Ok Experiência Vamos continuar aqui Mais um bocadinho Malta Me traz mais um cheirinho Só Eu também estou No meu primeiro contacto Com o jogo Estes alligators Têm um aspecto Assim um bocadinho Fortes demais Para mim Não Bom Distraem-se Acho que um Que calhar não é boa ideia Ele fala Conosco também Aqui por causa Num Eu normalmente desligo O comando Falarem Conosco Temos um indicador No corpo No corpo Da personagem Ok Mas eu mudei de arma Podia experimentar Outras coisas Mais fogo Portagem Parece-me ser ágil Se usarmos O O O O círculo De parkour Vamos Saltando por cima Dos inimigos Slice 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 Ele tem ali os indicadores Obviamente O sistema de combate Tem mais profundidade Que aquilo que eu estou a fazer Vai carregando ali Qualquer coisa Que muda para o punho Phrase magic Ok Agora estamos com A Magia da terra Finalizações Dá-se Arelmas São muitos Bom Adiante Era mesmo Só para experimentar Combater Com crocodilos O jogo está bonito Eu gosto Deste ambiente Como és inimigo Tu Mais crocodilos Mais corvos Tudo ao molho Muito bem Grande Freia É isto Malta Vamos ficar por aqui Neste videozinho Vocês podem experimentá-la à vontade Quem tenha uma Playstation 5 Obviamente E até Até Terriados Meio infectados Obviamente Que eu estou aqui Sem muita atenção Sem muita concentração Aquela fase inicial Mas é isto Eu gosto das demos Só para sentir Um bocadinho Algumas mecânicas Do jogo Sem me aprofundar muito Deixo isso Obviamente Para a versão final Dos jogos E E sim Quero Quero jogar Force Pocant Já era um jogo Que eu Que eu tinha Debaixo do olho Portanto Um novo jogo Espero que tenham gostado Este video Podem experimentá-lo Vocês mesmo Na Playstation 5 Digam nos comentários O que é que vocês acharam Qual é o vosso primeiro contacto Estes Flashes Daquinas paredes São esquisitos Mas não está Isto é um babilo De uma demo Certamente Não estará na versão final Esperamos Mas acho que não Obviamente Mas digam nos comentários O que é que vocês acharam Se já experimentaram Qual é a vossa opinião Que conteúdo é que traz Esta demo Pronto Eu não vou Eu não gosto De jogar demos Nem betas Gosto só de experimentar Este contactzinho que chega Para ficar com uma ideia Em vez de estarmos Só a ver vídeos Deixa um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço Transcrição e Legendas¡